Olá gente, de volta aqui no nosso canal, vamos falar de canários hoje, que hoje é uma surpresa, abrindo a série Criadores da Bahia, eu vim aqui no canarinho, rapaz, você está vendo aí atrás, só cria branco, primeira linha, excelentes canários, eu estou com meu amigo Maicon aqui, da SOS, também do clube de feira instantânea, o Maicon que é um cara super corajoso, porque ele aceitou o desafio de criar canário branco, que dá um trabalho danado para você criar canário branco, tudo bem né Maicon? Vem lá para cá, vem para frente aqui, tudo bem? E esse canário seu aqui, você realmente só tem canário branco, hoje em dia a gente só cria branco e alguns alguns, certo? E por que esse desafio de criar canário branco? Por que essa coisa de criar o canário é teoricamente mais difícil de se ter o manejo? Por que o canário branco você não pode sujar? Se você mancha canário, você pega o passarinho para a exposição. Verdade. O desafio de branco é exatamente o que você falou, né? É manter a riqueza e toda a parte de ninguém, né? É um desafio que eu toquei, porque eu sou fascinado pela cor, né? O canário branco é o excessivo e aceitou o desafio, mesmo sendo uma das coisas mais difíceis de criar. Apesar de ele não ter tantos critérios com relação a outros critérios que o canário de coisa específica, você precisa ter essa questão de cor, brancura, formagem e aí mesmo em pecado. Pra quem não conhece o desafio de criar branco pra concurso, é você ter um canário mais branco possível, que tenha brilho, né? E que tem assim, é um canário de cor, mas que tem que ter o corte do canário branco, né? O canário branco é diferente dos outros canários, que é essa de cabeça, né, Marcos? Tem que ter uma cabeça ideal pro concurso, né? Tem que ter uma cabeça grande, arredondada, né? Tem que ter uma plumagem extremamente insulta, brilhosa. Esse é o desafio de você conseguir fazer o canário perfeito, né? Isso, verdade. O canário branco, ele é um canário muito detalhista, né? O que é que daqui é o primeiro, segundo, terceiro lugar, são questões de mínimos detalhes. Hoje a gente pode dizer que o branco, ele está baseado em três aspectos principais. A máxima brancura, né? Que é se o branco exige em pecado, que é o que está no manual. A parte de plumagem, que ele tem que ter apenas muitas palavras no corpo, né? Comparado até um calafalho, que é um pássaro que tem essa característica. A forma do canário, que ele tem que ter uma forma proporcional, né? Como ele falou, de cabeça, corpo, tamanho de rabo, tamanho de bico, a centralização do olho em relação ao bico. Então, são vários pequenos detalhes que a gente tem que analisar pra selecionar o banho branco pra ter tudo. Eu acho também muito difícil você fazer julgamento de canário branco, né? Você vai no Campeonato Brasileiro, você vê ali 150 brancos, todos os empais. Mas o olho do juiz e do criador, né? Que aprende a identificar a diferença mínima, como o Michael falou, é que faz toda a diferença na criação de canários brancos. Você crê canários de quanto, Mair? Eu criei canários desde os anos 16. São seis anos que eu criei. Sempre com brancos? Não. Branco tem cinco anos que eu criei. Eu comecei com amarelo, com base com o picanor da grossa, só que eu decido especializado no preço recensivo e eu trabalho neles há cinco anos. Quem foi o seu mentor na canária de cultura? Eu tenho três mentores da canária de cultura. Posso dizer que eu comecei a criar o branco por conta de natura do mundo. Castilhinho é o maior criador de branco, né? Os maiores do Brasil, né? Sim. Respeitadíssimo dele. Demais, me acolheu muito. Minha base do meu plantel começou com ele também. Eu gosto sempre de salientar isso, porque às vezes o criador acha que cria algum tempo e esquece da base genética de quando eu comecei a criar. Que é algo que eu sempre emprego. Minha base começou com ele, que é um canário também de Sérgio Mendes e de Rafael. Certo. E tem um meu mentor de direcionamento, Álvaro Blasuna, que é um dos que sempre me ajudam aqui na seleção, a gente faz um projeto de ontem. Ele já vem aqui, né? Fazer a seleção, né? Já ajuda aqui na seleção, para selecionar os passantes para concurso, para casalamento. Então é um grande pai, que é a clara em cultura do meu Deus. E sei também que você tem uma grande amizade com o Sérgio Arno Pino, né? Sim, eu também. E um incentivador de ter... E a gente muito sabe que o Sérgio Mendes é para tirar tudo e dar lá sempre. Ele sempre me dá uma ajuda, a qualidade que precisa, né? Tanto na questão de manejo, de criação, que eu também conheço uma grande mentira. Sérgio Mendes, eu tanto pai quanto filho, Alex Pino, um abraço para os dois. Michael, seu manejo aqui no branco, eu estou vendo aqui que você... você fornece estrusada branca, você tem uma farinhada também que você produz aqui no seu canalinho, os seus bebedores são automáticos, extremamente bacanas, nada de semente não, né? Uso de vez em quando, né? Ela usa, né? Meu manejo hoje em dia com branco é um manejo bem básico, principalmente por conta do trabalho. Então tudo que eu consigo automatizar, eu tento fazer isso, já que eu preciso ficar menos tempo com a questão de manejo de mentira, e tudo mais. Hoje eu tenho minha irmã que me ajuda duas vezes na semana a fazer a limpeza dos canários, quando eu estou trabalhando de segunda a sexta, e no sábado do mundo eu faço todo o retinho aqui, né? A parte de água, os bebedores de garrafinha, né? Sempre o ideal deles é que eu consigo trocar água de dois em dois dias, ou até de três em três dias, quando eu preciso viajar. E uma lei de alimentação não é nem simples. Eu já estou usando a brêmica, a carinhada cadeira a gente produz aqui, e a cada dois ou três dias eu faço a carinhada úmida e coloco a molúdia e a pique, para que eles possam acostumar na semente também por conta do contexto. É, mas no canarinho eu só utilizo estrusada, né? Eu não forneço mais sementes, a única semente que eu forneço aí nos canários é a perila. Quando eu acho que o canário está um pouco magro, ou ele está um pouco deventado assim, sempre aparece, eu separo ele e dou o perila, boto um produto de bairro que está água, consigo recuperar quase em 100%. Eu não perco mais canário por questões de coxiviósia, nada disso. Eu acho que a perila é uma semente que faz milagre. Então, esse ano, você vai participar, você ali é o outro estudo, pela SOS e pela SOSB. A SOSB é Frente Santana, fica aqui a 100 quilômetros de Salvador. Como é que está a sua perspectiva, já tem pré-seleção, para a pessoa não levar com os canários? A expectativa é sempre grande, principalmente se a gente já está há dois anos sem ter campeonato, mas a gente está com uma expectativa muito boa. Aqui tem toda essa bateria de brancos, aqui a linha esporte, vocês vão ver se eu estava filmando aí, vocês vão ver alguns canários, que ainda não são pré-seleção. Nossa pré-seleção fica com esses canários que em breve vai entrar nos seus vídeos, que é a nossa primeira veneira. aqui as voadeiras, com as matrizes, são algumas matrizes, até um amarelo mosaico ali no meio. É, a brincadeirinha a gente sempre faz todo ano. Mas os que são pré-selecionados... Você também utiliza esse manejo aqui dos pegadores, do puleiro, para evitar a debicagem, sujeira, para que um canário não debique o outro, não encoste o outro para não sujar. E aqui você tem a pré-seleção que você fez aí agora. É a nossa primeira pré-seleção dos animais que provavelmente não está no concurso, né? O tanto que tem a bateria aí, mas ele tem 40 canários selecionados. A gente ainda vai formar o que vai para individual, o que vai ficar para a parte, o que vai ficar um, o que vai ficar para o outro. Mas a nossa base do concurso desse ano é essa parte que a gente está filmando. E são os canários que a gente vê com bastante... Aqui são albinos, né? Você tem 6, 7 albinos, né? Isso, pré-selecionados até agora 6, né? 6 albinos aqui. Esse aqui, gente, é o canalho branco do olho vermelho. É o famoso albino. Aqui embaixo já tem o branco recessivo. Essa rapaziada aqui está todo mundo pré-selecionado. Aqui também embaixo. Rapaziada toda aí. Todo mundo no ápice da forma. Aí são os canários brancos aqui do Maicon Salvador Bahia. Maicon, quem quiser manter contato com você, como é que ele acha aí nas redes sociais? Canario do Instagram? Tem. O lá do Instagram é CanarioMS. Certo? Se você botar lá CanarioMS ou Canario Mike Santos, a gente aparece também. CanarioMS, Instagram. Maicon Santos, que vem a aparecer. Maicon Santos. Maicon, é... Campeonato Brasileiro, não adestão, está pensando em... Estou pensando. Vamos ver o resultado primeiro dos clubes, né? O que é que vai sair? E a depender do resultado de que ver, a gente vai... Você já não foi no Campeonato Brasileiro, né? Não, não. Está pensando nesse ano, Tatiana? Estou pensando. Estou terminando. Olha, eu estarei em Itatiba esse ano. Estarei em Itatiba esse ano. Isso aí, a gente faz a divisão da viagem aí com o Teomar. Ô, Teomar! Teomar já reservou lá o... Está reservando um hotel para a gente lá. Eu geralmente passo dois dias no Campeonato Brasileiro porque eu trabalho aqui sobrando na rádio, Itapuã, e eu faço a cobertura do Bahia aqui na equipe esportiva. Então, eu não posso me ausentar muito da rádio, né? Eu só consigo dois dias, três dias de volta. Tá bom? Mas o importante é o Campeonato Brasileiro, né? Para vocês, a referência, né? É, para ver... Não sei se ver o juntamento, mas pelo menos você vê os campeões, né? Trocar ideias com criadores. O Zé Rafael faz um trabalho fantástico lá em Minas Gerais com o Branco, né? Está sempre aí pontuando. Aqui em Salvador nós temos um criador excepcional, que é o Tacho Lima, né? Um cara que já cria canário branco aí há mais de vinte e tantos anos. Tem um plantel muito consolidado em branco, né? Exporta canário no mundo todo. E o Michael está chegando agora, né? Com esse desafio imenso de criar canários brancos, né? Estou vendo que os canários deles estão limpos, bem cuidados, patas estão impecáveis, antes do vídeo já passei o olho aqui em tudo. Então, os canários estão super brancos e tenho certeza que os canários do Michael vão estudar muito bem nas competições aqui locais. Na SOS e também na SOS do Feira de Santana. É, tem uma versão também. Mais viagem? Estávamos pensando e tem um aberto também em Salvador, né? Com o Bairrão que a gente está vendo aí que vai ter. e tiveram algum negócio mesmo. Pronto. O aberto está respectativo aí, né? Estou esperando. Mas é importante. Tá bom, Michael? Obrigado aí pela... pela sua... Como é que eu falo assim? Pela vida aqui no seu canário. Gostei bastante. Para finalizar o vídeo, interessante, ó. Michael fez esse espaço aqui, hiper claro, luminosidade total dos vistos. Bem ventilado, gente. Tem duas janelas aqui, tem porta de vidro, gaiolas, todas as epox, tudo ele tem dois, três aqui, tudo é dobrável, é ok no canário dele, tudo reserva, muita higiene e um detalhe importante, eu estou aqui no canário dele, eu não estou sentindo o cheiro de galinheiro, rir de cocô e de passarinho. Isso é porque ele fornece cruzada dos pássaros, tá bom? E água com vinagre, nem bota, vinagre água? Bota, eu vou dar banho. Quando vai dar banho, né? Eu forneço água para beber com vinagre. Eu aprendi isso com Paulo Fless há muitos anos e ajuda bastante na questão digestiva dos pássaros. Gente, obrigado aí a presença de vocês no canal, se inscrevam, deixem aquele like, porque o like faz com que o YouTube funcione o vídeo, mande para mais pessoas. E você que cria canários, vai lá no WhatsApp e compartilhe aí nos grupos, nos amigos, que é importantíssimo. Valeu, Michael. Valeu, amigo. Valeu, gente. Valeu. 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 Valeu.